Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ideia para um dormitório de 9 metros quadrados. Como eu sei que tu vai pedir essas medidas, eu vou colocar lá no finalzinho do vídeo uma imagem com todas essas medidas internas do dormitório. Então, vou combinar o seguinte, já vai deixando o like aqui antes mesmo de começar, porque é para não esquecer, e compartilha com os amigos. Aqui eu tirei o telhado dessa casa e a gente está olhando, está tendo uma vista como se estivéssemos voando. Então, aqui a gente tem a porta de acesso do dormitório, à direita de quem entra tem o roupeiro embutido, aqui a cama, aqui um painel em que eu tenho a TV instalada, aqui a janela, que é a janela de fachada da casa e aqui é o banheiro exclusivo para esse quarto. Bem, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, um abração e até semana que vem. Tchau, tchau!